A cidade de José de Freitas tem 40 mil habitantes. O município fica bem próximo da capital teresina e tem no comércio uma das alternativas de fonte de renda. A barragem do Bezerro existe há 21 anos e é considerado um dos principais pontos turísticos do Piauí. Nos últimos 4 anos foi abandonada pelo poder público, mas agora a situação aqui é diferente. O projeto da prefeitura visa reativar a barragem do Bezerro a curto prazo. O local já foi um dos mais procurados para banho e outras práticas de lazer. Para dar início ao projeto, a prefeitura de José de Freitas realizou o Aquaton, uma modalidade esportiva que abranja a natação e a corrida. Na natação, vários atletas amadores acordaram cedo para competir em um percurso de 500 metros. É uma prova que sempre foi praticada no Piauí. Essa é uma prova rápida, principalmente pelo tamanho dos percursos, mas é o tipo de competição que veio para ficar. Após essa etapa, os competidores vão para a transição, calçam os tênis e correm mais 1.500 metros para completarem a prova. Os atletas ficaram satisfeitos em saber sobre a reabertura da barragem do Bezerro. Eu já nadei ali, está boa ela de nadar, está meio clarinha. A água está boa. Está boa, bem geladinha, está ótimo. É bem interessante a competição aqui no Piauí, porque é inédito, acho que é a primeira vez que está acontecendo. E é uma surpresa para a gente ver que a estrutura está acontecendo e vai ser muito bom. Outras atividades foram praticadas, como o passeio de motocross. Antes da largada, teve até mesmo a benção de um padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As barracas ficaram lotadas. A prefeitura plantou, inclusive, IPs para deixar a vista mais bonita. É o nosso patrimônio, entendeu? Aqui é o nosso referencial, o José de Freitas, é o balneário, entendeu? Você chega aí em qualquer lugar, em todo o Nordeste ou lá fora, quando se fala em José de Freitas, se fala na barragem do Bezerro. Então é isso que a gente quer agora, o prefeito, a preocupação do prefeito é em reativar a barragem do Bezerro, que as pessoas possam vir para José de Freitas, possam estar aqui. Assim que terminou uma partida de futebol, o prefeito de José de Freitas, Roger Linhares, acompanhou a premiação, foi aplaudido e falou sobre os avanços adquiridos pelo município com a reativação da barragem do Bezerro. E para que o turista volte a frequentar, a gente tem que ter estrutura para recebê-los. Então é isso que a gente está buscando, é reformar, limpar a barragem, preparar para que as pessoas sejam bem atendidas aqui. Então hoje está sendo um dia muito especial, porque junto com o nosso secretário Pampa, junto também com o nosso secretário de meio ambiente e turismo, Fernando Freitas, a gente está criando estratégias para trazer novamente o turista para a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto